Bem-vindos ao canal Fontes de Oração Minuto diário de reflexão e oração Eu e meus entes amados somos protegidos pela presença e pelo poder de Deus A terra fluindo com leite e mel na representação bíblica refere-se à abundância e à liberdade espirituais que nos conferem um viver próspero e centrado na verdade Retrata uma vida transbordante de bênçãos, plena de divino potencial prestes a ser dinamizado em vista de um propósito maior o serviço desinteressado ao Pai Em reconhecimento da presença divina procuro pautar meus dias A verdade é que estou vivendo em uma terra a fluir leite e mel exatamente aqui e agora Há um fluxo constante de bem em minha vida a jorrar ininterruptamente A minha prosperidade inclui a asseguração da plenitude A asseguração da sabedoria e fortaleza que me pertencem Pois a Deus e aos seus ensinamentos sigo Tudo ocorre mais e mais mediante o alinhamento com meu Cristo interno Reconhecendo isso sou plenificado em espírito Ciente do meu próprio potencial Estou pronto a viver realmente a vida dos meus sonhos Aceito a abundância de Deus em mim e através de mim Dou e recebo jubilosa e gratamente Nossa alma espera no Senhor nosso auxílio e escudo Salmos capítulo 33 versículo 20 Muito obrigada a todos Obrigada meu Deus E até o nosso próximo vídeo